Ai, obrigada. A gente teve a produção da Joyce Murazaki sempre aqui com a gente e os trabalhos técnicos da Débora Gonçalves. Eu volto na semana que vem e espero por você. Repórter CBN Segunda-feira, 23 de abril de 2018. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, enviou uma carta à União das Nações Sul-Americanas informando a suspensão da participação do Brasil no bloco. A iniciativa foi motivada pelo impasse do governo da Venezuela com a escolha do secretário-geral. O documento argumenta que a ausência de liderança política paralisa a Unasul desde o ano passado. Além do Brasil, também assinam a carta à Argentina, Paraguai, Colômbia, Chile e Peru. A seleção feminina derrotou a Colômbia por 3 a 0 e conquistou a Copa América de futebol com 100% de aproveitamento. Dois gols foram marcados por Mônica e o outro pela veterana Formiga. Em toda competição foram 31 gols marcados e apenas dois sofridos. Esse é o sétimo título da seleção feminina na Copa América. E com a conquista, a seleção garantiu vaga para a Copa do Mundo do ano que vem, na França, e também para as Olimpíadas de Tóquio, em 2020. O velório do cineasta Nelson Pereira dos Santos acontece hoje, na sede da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro. O diretor tinha 89 anos e estava internado desde a quarta, com pneumonia. Nesse período, foi constatado um tumor no fígado. O cineasta foi um dos precursores do cinema novo e dirigiu mais de 20 filmes, entre eles clássicos, como Vidas Secas e Rio 40 Graus. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, revogou a reforma da Previdência proposta pelo governo. O projeto havia gerado uma onda de protestos pelo país, que deixou pelo menos 11 mortos. Em discurso na TV, o presidente apelou para que todos deixem de lado as diferenças políticas e ideológicas para buscar uma solução negociada para a crise. No horário de Brasília, meia-noite e quatro minutos. Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia-hora. CBN Madrugada Hoje, com Juliana Duarte Hoje, com Juliana Duarte